E aí Salve, salve galerinha que curte o meu canal e aí seus pulsos galera seguinte acabei de fazer um vídeo ainda lancei no canal e falando que aqui é o canal que agrega valor e que agrega conhecimento que agrega alguma coisa para você aí que gosta de assistir vídeos no YouTube que gosta de jogar e gosta de aderir alguma coisa sua jogatina então aqui eu vou trazer uma coisa que eu creio que é muito importante para muitos aí de vocês porque para mim cara é super importante que é o Farquay 3 Classic Edition quem comprou aí a versão Gold Edition do Farquay 5 vai receber gratuitamente gratuitamente você pagou essa porra né mas vai receber também aí o Farquay 3 no Sensor Pass ou seja gratuitamente aí no caso comprando o Sensor Pass quem comprou a Gold Edition vai ter acesso a ele dia 29 dia 29 no Brasil mas se você for para Nova Zelândia Nova Zelândia, mude a região do seu console vá para Nova Zelândia que ele já está aparecendo como vocês estão vendo aí na tela então o Farquay 3 Classic Edition já pode ser instalado na Nova Zelândia então esse vídeo é só para mostrar isso para vocês então quem pegou a versão Gold do Farquay 5 já pode aí poder baixar também o Farquay 3 na Nova Zelândia beleza então é isso aí tamo junto valeu é nóis até o próximo vídeo e foi é